A audiência com o público, cooperativas negam a adição de álcool no leite. Viagem segura. Começou esta madrugada. Tem mais uma edição do festival. O evento deve atrair mais de 200 mil pessoas à região. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. O Ministério Público Estadual ouviu no início da tarde desta sexta-feira as explicações das cooperativas PIA e Santa Clara sobre a descoberta de álcool etílico em produtos lácteos das duas empresas gaúchas. As audiências separadas ocorreram na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Porto Alegre. Fiscalizações rotineiras realizadas pelo Ministério da Agricultura em amostras de leite cru constataram a adição de álcool em lotes de leite e requeijão. Os resultados desses exames são contestados pelas duas cooperativas. O álcool etílico no leite foi detectado em fiscalização de rotina do Ministério da Agricultura. Para o Ministério Público, as duas cooperativas voltaram a garantir que cumprem as normas de controle de qualidade. As empresas prestaram algumas informações preliminares, até pelo episódio recente. Foi concedido mais um prazo de 20 dias agora para que algumas questões que dependiam ainda de consultas, as planilhas das empresas vão ser reportadas neste prazo e posteriormente vamos designar uma nova audiência com ambas. A cooperativa PIA mostrou os laudos de dois laboratórios externos credenciados pelo Ministério da Agricultura para comprovar que não há anormalidade nos lotes sob suspeita de pote de requeijão light e de leite UHT integral. Essa semana toda de tantos comentários, discussões sobre assuntos, nós temos hoje um laudo oficial dos lotes citados de laboratórios credenciados, foi colocado também no Ministério Público que não deram nem uma irregularidade em relação a tudo que se comentou. Isso é um grande fator positivo. Da cooperativa Santa Clara, os 1.700 litros de leite com suspeita de conter álcool etílico eram de saquinho, mas com prazo de validade curto, já foi consumido. A Santa Clara está muito segura daquilo que faz, pois tem certeza daquilo que realiza. Pelos 102 anos de história, 102 anos de credibilidade, nós podemos estar demonstrando aqui para o promotor toda a nossa história, todo o nosso cuidado com aquilo que nós produzimos, com os testes que nós realizamos, com os mais de 6 mil testes por dia que a Santa Clara realiza em seus produtos. Ocorreu hoje a primeira reunião da comissão que pretende buscar alternativas para a desocupação de áreas públicas ou privadas urbanas aqui no Estado. Uma petição vai ser enviada à Justiça para solicitar um prazo de 90 dias para a desocupação diária na Avenida Cavalhada, em Porto Alegre. Em 2012, o Rio Grande do Sul reduziu em 17% o déficit habitacional no Estado. Foi criado hoje pela Secretaria Estadual de Habitação e Saneamento um grupo de trabalho para discutir as desocupações de áreas públicas e privadas no Rio Grande do Sul. No caso do terreno da Avipal, em Porto Alegre, a Procuradoria-Geral do Estado encaminhou petição solicitando mais 90 dias para a reintegração de posse, que está prevista para a próxima terça-feira. A ideia aqui em geral é a gente estudar situações de conflito que existem e encontrar soluções para todos os casos. encaminhar isso de uma maneira que nós possamos preservar o direito à moradia e também preservar o direito à propriedade daqueles que são donos das áreas de terra. Então, esse é o sentido que nós estamos fazendo. Começamos aqui discutindo com maior ênfase a questão da ocupação da Avipal, que é o mais grave. A Defensoria Pública do Estado também busca maior prazo e salienta que as famílias estão em situação de vulnerabilidade. A Defensoria Pública tem a postura de proteção dessas famílias que são, a princípio, vulneráveis, claro, sem desprestigiar o direito à moradia. No entanto, essas famílias, elas estavam inseridas algumas em programas habitacionais, então nós temos que dar oportunidade a elas de receber a sua demanda. A 31ª edição da Operação Viagem Segura começou na madrugada desta sexta-feira. O final de semana do Dia dos Pais é o segundo mais violento do ano, ficando atrás apenas do final de semana do Dia das Mães. Os órgãos de trânsito e instituições parceiras esperam maior movimento nas estradas em razão do final de semana de Dia dos Pais. Em novembro de 2011, a primeira edição da Operação Viagem Segura, nós espelhamos ela na Balada Segura, procurando desenvolver uma ação integrada e contínua entre os órgãos de trânsito para executar a fiscalização durante os feriados prolongados nas rodovias do Estado, para que a gente pudesse reduzir a acidentalidade, porque ela se mostrava com índices muito acima dos finais de semana normais. O diretor orienta os motoristas quanto aos cuidados a serem observados nas viagens. Não exceder o limite de velocidade, respeitar a sinalização, cumprindo as velocidades, não executar ultrapassagem em locais proibidos e mesmo nos locais permitidos, fazê-la somente quando o condutor tiver segurança para fazer isso. Uso dos equipamentos obrigatórios, cinto de segurança, inclusive nos bancos traseiros, capacete com a viseira abaixada para os motociclistas, não dirigir falando ao celular, ingestão de bebida alcoólica nem antes nem durante a viagem, só depois que estiver descansando. Então são as recomendações que a gente faz, além da manutenção do veículo adequada, ver se os pneus estão em dia, calibrados, com balanceamento em dia, a geometria do veículo em dia. E no momento, o trânsito na saída de Porto Alegre é intenso, tanto em direção ao litoral quanto à serra. Há lentidão nas avenidas Farrapos, Assis Brasil, Castelo Branco, Sertório e na terceira perimetral. A Freeway apresenta congestionamento entre os quilômetros 92 e 86. E após a saída de Cachoeirinho, o trânsito flui. A BR-116 está com trânsito bom até a altura do bairro Matias Velho, em Canoas. Depois, trânsito lento até a Charlau, em São Leopoldo. Já quem se dirige para o sul do estado, pela ponte do Guaíba, trânsito é bom na BR-290. Nevoeiro na serra, geada na campanha, frio em todo o estado. Foi assim o começo desta sexta-feira. Às seis horas da manhã, a sensação térmica era de um grau negativo em Bagé. Mas, à tarde, as máximas não ultrapassaram os 15 graus aqui no Rio Grande do Sul. Veja agora a previsão do tempo para este final de semana. Apesar do amanhecer frio, fazendo 5 graus na campanha, o sábado terá sol e temperaturas em elevação à tarde. No Alto Uruguai, se espera a volta da chuva, que deve chegar logo no final do dia. No litoral norte, as marcas alcançam uns 21 graus. Amanhã, os termômetros variam bastante. Na região metropolitana, em poucas horas, vai de 6 a 20 graus em Porto Alegre. O litoral sul terá tempo firme, com pouca variação de nebulosidade. Em Pelotas, faz 5 graus pela manhã. Sol, com aumento de nuvens e pancadas ao entardecer, na divisa com Santa Catarina. Faz 21 graus em Erechim. Na região central, o céu fica encoberto, com mínima de 7 em Santa Maria. Tempo nublado também na fronteira oeste. Em Alegrete, faz 19 graus. Já no domingo, as instabilidades se espalham por todo o estado. Chove principalmente nessa área que vai de Três Passos a Porto Alegre. As máximas ficam em torno de 22 graus na capital. E assista no próximo bloco. Comitês organizam plebiscito que votará em setembro proposta de constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político. Comitês organizam plebiscito que votará em setembro.